Depois das imagens vazadas e até um vídeo incrível produzido por fãs mostrando os possíveis e prováveis detalhes do próximo iPhone, um novo relatório aponta que a Apple está adicionando um suporte de áudio duplo via Bluetooth para o próximo smartphone da marca. A saída dual Bluetooth permitiria, por exemplo, que duas pessoas escutassem música ao mesmo tempo no mesmo telefone, conectados dois fones de ouvido sem fio simultaneamente ao dispositivo. Hoje o software do iPhone suporta apenas uma conexão por vez. O áudio duplo via Bluetooth já é suportado por alguns dispositivos Android. A nova linha de iPhones deve ser anunciada em setembro, em um evento ainda sem data oficial marcada. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br